e fala meus amigos hoje é dia que dia que é Yuri dia vinte e dois de setembro de dois mil e vinte são meio de vinte e sete hoje meio de vinte e nove hoje é uma terça-feira nós estamos aqui na Bento Freitas essa rua aqui já deu o que falar em Bento Freitas nós estamos aqui de frente o Baiucas Bar Baiucas Bar é próximo aqui esse cartão postal de São Paulo que é um prédio que é um S e um prédio que é redondo aqui que eu esqueci o nome é isso aí mais um tour aqui DJ Adilson Adilson Ziradio e o Iurinho lá atrás Iurinho e Rádio e a gente está aqui certo? já meio nublado e eu vou colocar aqui para vocês o vou colocar aqui para vocês o local aqui para vocês darem uma olhada tá bom? tá bom? Amém.